E aí pessoal, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring, dessa vez eu vou mostrar como pegar o Mangual aqui no comecinho do jogo, beleza? Então vamos começar, se puder deixar o like e o comentário pra ajudar, vamos lá Bom, pra você poder pegar o Mangual, você vai ter que vir aqui nessa localizaçãozinha do mapa que eu tô mostrando aí pra vocês, você começa o jogo aqui, tá? E você vai ter que vir até aqui, aqui bem, bem, dá pra chegar bem tranquilo ali Chegando aqui você vai ver que tem uma carroça ali na frente e ali que tá o Mangual pra gente pegar Aí é bem simples, né? Você vai chegar aqui perto da carroça, vai ter uns inimigos, toma cuidado Recomendo vocês virem aqui no stealth agachadinho pra não ter problema Mas eles não dão tanto dano assim, dá tempo de você abrir o baú e pegar o Mangual de boa Que é sucesso Então é isso pessoal, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui Tamo junto, até a próxima, valeu